homem também. Você sabia que a cada 10 homens que são diagnosticados com câncer de próstata, essa estatística aqui, 6 perdem a vida? Você sabia que o inchaço da próstata é a maior causa da impotência sexual? É a maior causa de você levantar muitas vezes pra ir ao banheiro? O inchaço da próstata é a maior causa de você perder noites e noites de sono? Sabia? Então ó, sabendo disso, médicos no redor do mundo inteiro afirmam que o ativo aqui do Próstata Golda é o melhor amigo do homem. Sabe por quê? Ele vai agir no desinchaço da próstata. Desinchou a próstata, automaticamente a pressão do jato urinário vai voltando à normalidade. Automaticamente você começa a ter mais qualidade de vida, vai dormir melhor, vai levantar menos vezes pra ir ao banheiro, tá? Então ó, liga agora 08-105-9104-61. Se você ligar agora pelos próximos dois minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem agora, eu garanto receber até amanhã em casa. 08-105-9104-61. Mas Erlin, eu não me programei pro pagamento. O pagamento, quando você falar com alguma das atendentes lá, você diz, ó, ei, pagamento, eu quero empurrar o pagamento. Quero jogar o pagamento pro final do ano, final de dezembro. Mãe, faz isso agora. 08-105-9104-61. E se ligar agora, receba amanhã, vai pagar final de dezembro. Mostra pra mim, Jackson. vai levar a... a maca peruana. Tô falando do... da maca peruana, esse afrodisíaco 100% natural. É vovô novo de novo. Papai, tudo novo. 08-105-9104-61. Quero ver você assim, ó. Ó, ó. Ó, você deixa grandão na tela, Kaline. Você assim, ó. Ó, feliz da vida. Volta pra mim, ó. Vovô novo de novo. 08, ó. E como é? Ele faz assim, né, Julinho? Com as mãozinhas. 08-105-9104-61. Ô, Júlio César. Você tá sabendo já? Você tá sabendo? Uh-uh. Vou pro intervalo que agora eu vou fofocar aqui. Eu volto já. Vou fofocar.